Meu nome é Feliciano, esse é o canal A Hora do Além, nesse vídeo teremos um relato da inscrita Cristina, então fiquem agora com a narração da inscrita do canal A Hora do Além. Boa noite Feliciano, boa noite a todos os inscritos, os ouvintes do canal. Eu sou evangélica, eu tenho 50 anos de idade, sou casada, tenho três filhos, sou a Vaz Manetinha, eu não sei o horário que vocês estarão ouvindo esse relato, então bom dia, boa tarde, boa noite a todos. E o relato que aconteceu comigo foram muitos, mas esse me marcou bastante, que deve ter uns três meses mais ou menos atrás, eu faço um bico num consultório de psicologia. Nesse dia eu fui trabalhar, e eu já estou lá uns dois anos mais ou menos, nunca ocorreu nada comigo lá, e nesse dia eu fui trabalhar num sábado de manhã, eu chego, abro, eu sempre estou sozinha, lógico, eu vou realmente quando não tem ninguém, então eu vou sábados, duas vezes por mês, fazer a limpeza do lugar. E chegando lá, eu comecei a fazer a limpeza, liguei o meu celular e comecei a ouvir as músicas dos anos 80 que eu gosto muito, músicas românticas, e fazendo o meu trabalho, e limpando, né, puxei alguma coisa da salinha, e lá, para as pessoas se situarem, é um apartamento, eles fizeram como se fosse uma clínica, né, então cada sala, e no caso é a quarta sala, cozinha, banheiro, então os quartos eles fizeram de consultório, né, sala, enfim. Então, aí tem três consultórios, tem um corredor, tem a salinha do lado do escritório, eles fizeram como sala de espera, dois banheiros, uma copa pequena e uma cozinha pequenininha, né, que não tem muita coisa. Só tem um galão de água lá na sala de espera na cozinha, tinha uma geladeira que foi retirada, então é a mesma coisa para o cafezinho, enfim. Eu puxei uma cadeira ali da copa, né, que fica entre a cozinha e próximo ao corredor, e enquanto eu estava ali em frente da geladeira, eu passava e eu me arrepiava. Eu olhava para essa cadeira, eu via um vulto, parecia que tinha um vulto sentado ali, e eu voltava e eu olhava de novo, mas como eu nunca fui ver essas coisas, eu não me importava e achava que era coisa na minha cabeça, até porque eu já estava ali dois anos e nunca tinha visto nada. Continuei trabalhando, né, eu estava limpando lá os vidros, né, é bem fácil, porque é como um consultório, é salas, né, então não tem sujeira, assim, né, de uma casa. E aí eu passava de volta, eu olhava, parecia que eu vi uma mulher sentada com a cabeça baixa. Gente, mas era uma névoa, tá, eu não via nitidamente, era um vulto, quando eu olhava, já não estava mais lá. Enfim, como eu nunca vi nada, eu também não sou de dar, apesar de eu gostar, mas eu sempre gostei como hobby, né, de ouvir histórias de terror, filmes de terror, relatos, então, enfim. Eu não dei bola, daqui a pouco eu comecei a sentir a presença, a presença, eu comecei a sentir realmente. E eu comecei a me arrepiar toda, aquele arrepio ruim. E aí eu voltava, quando eu voltava, eu passava lá na cadeira, era aquela coisa muito rápida, e eu me arrepiando toda. E aquele sentimento de mal, da maldade, que estava ali, personificada naquele vulto. E ali eu fingindo que nada, né, nem tchum, peguei meu celular, corri, coloquei numa oração, procurando oração lá, e coloquei oração do Salmo 91, e comecei a orar o Salmo 91. E passando, continuando no trabalho, voltava, e a presença ali ainda, até uma hora que eu comecei, eu fui até lá, perto da cadeira, e comecei a orar, comecei a andar pelo apartamento, né, comecei a orar e repreender, e falava, né, eu sei que você está sentada nessa cadeira, você está repreendida no nome de Jesus. Eu comecei a aclamar pelo sangue de Jesus, eu falava, o sangue de Jesus é poder, o sangue de Jesus é poder, é poder no sangue, é poder no sangue, era só o que eu falava. Você está repreendido, sai daqui, nome de Jesus. E eu falava, né, Senhor, assim, eu dei alguma legalidade, se eu abrir alguma porta, com alguma coisa que eu fiz, Senhor, me perdoa, porque nós sabemos que demônios, eles agem através de ilegalidade que nós damos. E eu comecei a orar ali, repreendendo, mas nada, eu andava pra cá, o negócio continuava ali. Teve uma hora que eu falei, você sai daqui, enquanto eu estiver aqui, não, comigo aqui dentro, não, você sai daqui agora em nome de Jesus, você está repreendido no nome de Jesus. E eu arrepiava toda, eu falava, o sangue de Jesus te repreenda, o sangue de Jesus te repreenda, o sangue de Jesus te repreenda, e fui orando até que, por muito custo, eu parei de sentir aquela presença. Mas fiz tudo o que eu tinha que fazer, olhei tudo, estava tudo fechado, estava tudo trancado, tudo limpo, como eu sempre faço, como eu tenho a chave, né, então eu tenho que ter certeza que está tudo direitinho. Tranquei a porta do apartamento e saí, desci as escadas e vim embora. Chegando em casa, eu contei o que houve comigo, com o meu marido, com as minhas filhas, mas sabe como é que é, né, o pessoal não dá muita bola, às vezes não dá muito crédito. Então, eu continuei minha vida normalmente, já pensando, né, meu Deus, quando a gente vai voltar lá, e pensando, uau, coisa, né, nunca ter sentido tanto mal, assim, sabe, já tinha sentido, mas dessa forma foi uma coisa assim que eu nunca tinha sentido. E aí, um dia eu fui ao médico com o meu marido, voltamos, a gente estava deitado, e eu estava deitada assim por trás dele na cama, até que eu abri meu WhatsApp, e tinha uma mensagem para mim perguntando, né, um dos psicólogos, porque eu sempre falo e trato com uma. E esse, que era o único psicólogo homem, ele perguntando para mim, né, e aí, Cristina, o que que houve? Aconteceu alguma coisa aqui, e tinha mandado umas fotos para mim, ele mandou umas fotos para mim, e eu fiquei, mas o que que houve? Ele falou assim, eu cheguei aqui, e meu consultório estava desse jeito, gente, parece que alguma força entrou lá, lembra daquela oração que eu falei comigo aqui dentro, não? Então, eu orei dessa forma, né, e o diabo, ele, no nome de Jesus, ele saiu e obedeceu, mas eu, quando eu saí dali, a oração foi comigo aqui, não, eu queria que ele tenha voltado, porque eu não estava mais ali. Ele mandou umas fotos, sabe aquelas persianas antigas, marrões, que é bem dura, bem forte? Pois então, eu estava arrebentada, toda embolada, aquela parte do cadarço delas, toda embolada, um ferro amassado, um ferro muito duro. E eu fiquei desesperando, porque eu falei, meu Deus, só eu que tenho a chave dali, o resto que tem são os proprietários, as pessoas que trabalham ali, que são os psicólogos. E aí, sabe que a corda sempre arrebenta o lado mais fraco, mas eu tinha o meu favor, é estar dois anos ali, eu não teria motivo também para fazer uma coisa dessas, né? Não foi nada que sumiu, foi uma ruaça que aconteceu especificamente nesse consultório. E aí eu perguntei para ele, como é que estavam os outros, ele falou, não sei. E depois ele mandou, ele falou que está tudo ok, e eu falei, né, eu fiquei assim, né, chateada, porque eu não tinha explicação lógica, e ele falou, não, fica tranquila, tudo bem. E a outra psicóloga falou, né, não, ele deve ter se confundido, mas, gente, eu sei como eu deixei o consultório. Eu sei que não tinha ficado nada daquele jeito arrebentado, sabe? Falou a violência ali contra a persiana, quebrou a persiana, né, é uma parte, né, não toda, uma daquelas partezinhas que são várias, né, assim, tudo embolada, tudo com um nó. E claro que eu não falei isso, porque eles não iam querer deixar em mim, né, e eu fiquei com aquilo comigo, e até hoje, quando eu vou lá, eu levo minha filha comigo, para ela ficar lá comigo. Eu não tinha mais coragem de entrar lá dentro, sozinha. Então, esse é o meu relato, foi o que aconteceu comigo. Eu quero dizer que, assim, o mal realmente, ele existe, não sei porque se manifestou daquela forma naquele dia, depois de dois anos, né, mas Deus sabe de todas as coisas. Eu acredito que vai até para o meu crescimento espiritual, e que Deus permitiu que aquilo ali acontecesse. Mas eu aprendi também que o mal, ele obedece o nome de Jesus, a autoridade quer o nome de Jesus. E quando você precisar, clame pelo nome de Jesus, clame pelo sangue de Jesus, porque ele te livrará com certeza, até os demônios se dobram esse nome e obedecem. Esse é o meu relato, fiquem todos com Deus, Deus abençoe a vida de cada um, e muito obrigada. Tchau. Muito obrigado, Cristina, por ter compartilhado esse relato aqui no canal. Se vocês quiserem ver seus relatos pessoal, eu deixei na descrição do vídeo, o link do meu WhatsApp. Eu gostaria de agradecer a cada um de vocês, que está sempre aqui acompanhando o canal, deixando like, compartilhando e comentando. E a vocês também, que estão chegando hoje. Eu peço para que Deus abençoe a cada um de vocês e suas famílias. Muito obrigado, até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.